Estamos vivendo inúmeras crises, um momento muito difícil para o país, mas não podemos perder a esperança. Este é o momento de unir forças para juntos fazermos um Brasil muito melhor, agindo sempre com transparência, ética e responsabilidade. Seja você também um instrumento dessa mudança. Venha para o PSC! Vamos lá!